Antônio Carlos acabou de sair de um relacionamento de dois anos. Como qualquer casal, ele e o namorado dividiam projetos, sonhos. Um deles era casar no civil e garantir todos os direitos de uma união estável. O problema é que a legislação brasileira não reconhece o casamento de homossexuais. Quando a pessoa morrer, por exemplo, a gente morre e fica tudo para os parentes. E o outro fica sem nada, tem que ficar brigando. Valdo de Oliveira mora há 21 anos na Holanda. E mantém uma união estável há 5 anos e meio. Lá, é bem diferente daqui. Já foi aprovada uma lei que possibilita o casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas antes mesmo disso, já era possível manter uma união estável com todos os direitos através de um contrato. Desde que eu cheguei lá, sempre teve uma tolerância muito grande. E sempre foi um relacionamento de pessoas do mesmo sexo, sempre foi aceita. Lá, o direito à adoção também é garantido a casais homossexuais. É o que explica o analista de sistema, João Lopes, que mora em Amsterdã e mantém um relacionamento de 7 anos com um holandês. Com isso, ele já garantiu a nacionalidade holandesa e todos os benefícios por ter uma união estável. João também já morou em outros países da Europa e diz que a maioria é bem mais tolerante. Na Espanha também é muito maravilhosa a mentalidade das pessoas sobre o relacionamento de homossexuais. Inclusive, como eu entendo, a partir do próximo ano vai ser legalizado. Eles não passaram a ter direitos a adotar crianças. Na Itália, a cabeça das pessoas é muito legal contra isso. Antônio, Valdo e João frequentam este trecho da praia de Ipanema, onde não há preconceitos. A maioria é homossexual ou simpatizante, mas nem tudo é arco-íris no dia a dia. A discriminação ainda existe, principalmente quando se fala em adoção de filhos por casais homossexuais. Homem sexual, ter filho. Homem perfeito para andar com a mulher e não homem com homem adotando criança. O juiz Sandro Espíndola explica que a única maneira de um homossexual adotar um filho no Brasil é como um pai solteiro ou uma mãe solteira. A legislação não discrimina a opção sexual do candidato à adoção. Não há uma vedação legal quanto ao homossexual adotar. É feito um estudo social, uma avaliação psicológica e, no caso concreto, vai ver se esse homossexual teria condições de efetivamente dar uma estrutura familiar para aquela criança. A cantora Cássia Ehler buscou a ajuda de um amigo para engravidar e criou seu filho, Chicão, junto com a companheira Maria Eugênia Vieira. Mas no dia 29 de dezembro de 2001, quando o menino tinha 7 anos de idade, Cássia Ehler morreu vítima de uma parada cardíaca. A guarda de Chicão foi dada provisoriamente a Maria Eugênia, com quem a cantora vivia há 14 anos. Na época, a decisão de conceder a uma mulher a guarda do filho de sua companheira foi considerada inédita no Brasil. Pela lei, a guarda ou a tutela devem ser dadas preferencialmente aos parentes mais próximos. Mas, nesse caso, a Justiça privilegiou o interesse da criança. Nunca ouvi de quem quer que fosse qualquer crítica a isso. Todos sempre foram extremamente positivos nas suas colocações, achando que outra não poderia ser a solução do que essa que nós conseguimos alcançar. No Congresso Nacional, tramita um projeto de lei para garantir à união estável entre pessoas do mesmo sexo os mesmos direitos de um casal heterossexual. Para a juíza Mônica Labuto, o Legislativo ainda avança muito lentamente nesse assunto. Segundo ela, benefícios como inclusão de dependentes em plano de saúde e direitos previdenciários são entendimentos do judiciário. Muitas vezes, o juiz, em suas decisões, precisa lançar mão até mesmo da Constituição que garante direitos iguais a todos. Princípios básicos como o princípio da igualdade, o princípio da dignidade, o princípio da intimidade. E o preâmbulo da própria Constituição Federal diz que devemos construir uma sociedade justa, igualitária, fraterna e sem preconceitos.